Muito bem, nós estamos recebendo novamente aqui na TV Jatá e o Janis, né, que vai falar do curso Nota 10, que já foi sucesso, é sucesso, e ele quer deixar o convite e as informações pra vocês. Janis, tudo bem? Tudo bem, Liliane. Fala pra gente mais um pouquinho desse curso Nota 10. Bom, Liliane, o curso Nota 10, ele é um curso pré-vestibular e pra concurso público, voltado pra comunidade, para os estudantes que não tem condições de se preparar em um curso preparatório normal da cidade. E todos os anos vocês abrem esse cursinho? Isso, todos os anos, e nós começamos já as aulas a sábado passado, e nós estamos voltando agora, né, com novas matérias, pra quem for fazer o Enem, se preparar pro vestibular de medicina, para os concursos públicos. Agora, o ano passado, quantas pessoas se inscreveram, Janis? Olha, em média, nós tivemos mais de 100 inscritos no primeiro semestre, só no primeiro semestre. E nós ficamos felizes, Liliane, que nós tivemos resultados satisfatórios. Tivemos dois alunos que passaram no concurso da Prefeitura, tivemos um que passou no concurso da Polícia Militar, em Goiânia, tivemos outros que passaram no vestibular da UFG, da UEG, então isso é gratificante pra nós, né? Agora, Janis, quem pode estar participando desse cursinho, quem pode estar se inscrevendo? Sim, Liliane, são todos os estudantes que vão prestar o ensino, fazer o Enem agora, um vestibular, um concurso público. Na verdade, ele não tem a idade. Pode ser os estudantes que estão nas escolas, pode ser pessoas que já terminaram o ensino médio, não tem a idade. É quem for prestar o vestibular e quiser se preparar na redação, nas matérias, nós estamos convidando para participar com a gente lá. Deixa um telefone de contato pra gente. Ah, sim, o telefone pode entrar em contato comigo, que é 9983-2664. E onde que estão sendo realizados os cursinhos? Sim, Liliane, as aulas acontecem na sede da Igreja Universal do Reino de Deus, porque esse é um projeto voluntário. Ele é um projeto do grupo de jovens da igreja, só que ele não é religioso, ele não tem a ver com religião. Por isso, nós convidamos todos os estudantes, todos que foram fazer. Nós somos uma equipe de professores que reunimos para ajudar a comunidade. Então, é ser um projeto solidário, social. Tanto é que a nossa equipe, temos alguns professores que são da igreja, outros são de outra religião, tem um professor que é católico, espírito, evangélico, que não tem religião, lá não é pra religião. É justamente pra ajudar a comunidade. Agora, esse curso é de fundamental importância, né, James? E tem algum valor pra ser pago? Não, Liliane, ele é totalmente gratuito. Nós só pedimos dois quilos de alimento e até aproveitando, Liliane, nós pedimos só o seguinte, que a pessoa leva, pra fazer a inscrição, tem que levar o xeroque do CPF, do RG, do comprovante de endereço e dois quilos de alimento, pra nós formarmos cesta básica. Mas ele não paga nada. A pessoa pode ir lá e levar o caderno e já começar a assistir as aulas. Bom, deixa novamente o seu convite e o telefone de contato para o pessoal participar. Ah, sim, Liliane, só pra reforçar as questões das matérias, né, nós temos, assim, só pra reforçar rapidinho, nós temos língua portuguesa, noções de direito, né, tem uma advogada que está nos ajudando também, matemática, inglês, espanhol e biologia. E redação também. E, novamente, pra quem se interessar, pode ligar comigo, né, 9983-2664. Ou se dirigir à sede da igreja. As aulas são todos os sábados, a partir de uma hora da tarde. Muito obrigada, mais uma vez, pela informação, pela participação e parabéns por esse projeto. Ô, Liliane, obrigado, viu. Nós, na equipe pedagógica do curso Nota 10, agradeço muito a TVJT aí vocês, que sempre vocês têm dado apoio nessa causa social. E nós temos ajudado tanta gente, e é isso que nos motiva a continuar, Liliane, como eu te falei, pessoas que foram aprovadas, né. Então, e o trabalho é pra isso, é pra ajudar mesmo quem não tem a condição de preparar num cursinho normal. Muito obrigada, mais uma vez, James. O telefone já está em rodapé da televisão, da sua TV, e você pode ligar, tá entrando em contato, então, com o James, com toda a equipe, e estar se inscrevendo para o curso Nota 10. Léo Carvalho, de volta aos estúdios do Jornal Cidade em Foco.